Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou aqui, o Braga, bem-vindo ao meu canal e bora pra mais um vídeo de unboxing Shopee. Gente, chegou agora aqui pra mim essas quatro encomendas aqui e eu tava muito ansiosa pra abrir com vocês. Ai, que doideira, né? Muito bom. Shopee é um vício, né? Gente, que coisa, por que que fazem isso com a gente? Então vamos lá, tá tudo fechadinho, todas as embalagens fechadas, eu já vou aqui tentar deixar pré-aberta pra não ficar 300 horas brigando com a embalagem, né? E o vídeo não ficar chato. Vou dar uma recortadinha aqui. Pra quem não sabe, a Shopee antigamente, né, ano passado, ela tava com muito mais facilidade pra você comprar e agora tá meio chatinho, né? Além dela só te dar quatro cupons por mês, agora pra cada vendedor você tem que ter um limite mínimo aí de 20 reais na sua compra pra você poder tá utilizando o cupom FRETEGRAT. Mas como as coisas que eu compro geralmente já é mais de 20 reais, a não ser as coisinhas de unha que é baratinho e realmente tem que juntar ali, né, 20 reais pra dar o valor necessário, mas a maioria, assim, às vezes é perfume, né? Já é uma coisinha mais carinha, passa desses 20 reais, então tá tranquilo. Por isso, mas... É... Pra quem não sabe como comprar com FRETEGRAT na Shopee, vou deixar o link aqui do vídeo que eu fiz ensinando passo a passo de como você conseguir usar o seu cupom certinho, direitinho, sem erro. Ó, já abri aqui. Vamos pra primeira caixinha. Essa aqui eu ainda não abri, depois eu abro. É... Primeira caixinha, primeira embalagem. É artigos de unha, que eu acho, né, que eu me lembro que era fiapinho assim. Ó, dois pincéis. Eu vou deixar aqui a fotinho do vendedor com os itens que eu comprei. Olha, esse aqui é pincel pra auxiliar na aplicação de unha em gel, fibra de vidro, essas coisas assim. Então, eu comprei esses dois pincéis aqui. Esse aqui é um língua de gato pequenininho, e esse aqui é o maiorzinho, mas eu não sei o nome dele. E foi bem baratinho. Vou deixar direitinho o valor pra vocês. Nessa caixinha que tem mais coisa. Ai, chegou também isso aqui, ó. É a fibra de vidro, ó. Um enroladinho de fibra de vidro pra fazer alongamento. Gostei, foi bem legal também. Isso aqui tá bem legal, bem embaladinho. Nada embolado. Show. Ó, esse aqui também são os... É fitilho, né, são fitilhos pra decorar a unha. Gente, eu não sou manicure, mas eu gosto muito de fazer coisas de unha. Tanto que tem uma playlist gigante aqui no meu canal só sobre unhas postiços, sobre alongamento e tudo mais. Tudo que a gente faz aqui pra deixar as unhas maravilhosas. E cada fitilho desse foi um real, se eu não me engano. Não, foi um real não. Foi... Acho que foram dez. Dez por quatro reais. Tem mais aqui, ó. O que mais tem aqui que eu não lembro, gente. Uma fitilho pra caramba. Ah, isso aqui é uma fibra de vidro em seda. É uma técnica diferente. Vou fazer vídeo pra vocês falando disso aqui e mostrando como aplica. Muito legalzinho. Você corta aqui. É a mesma função disso aqui, só que aqui é um pouco mais... Mais prático, talvez. Não sei, vamos ver, né, testando. Coloca aqui e aí fica aquela película de vidro e você cobre com gel, top coat e fica a unha mais resistente. Gostei. Bem pequenininho, pouquinho, mas tá bom. Foi bem baratinho também. Vamos pro próximo saquinho. Deixa eu ver se isso aqui acabou. Acabou. Gente, acabou? Não sei. Mais nada, não? Esse aqui não tem mais nada. Vamos para o próximo. Isso aqui também é de unha. Ai, gente, que maravilha. Vamos ver. Gente, nem sei o que é isso. O que é isso que eu não lembro que eu comprei? O que é isso, gente? O que é isso? Gente, o que é isso? Não sei. Eu lembro de ter comprado algo parecido com isso. Será que isso aqui também é a fibra de vidro? Não sei o que tá escrito aqui. Especial naio. Será? Ou isso aqui é só algodão? Será que eu comprei errado? Não. Era pra ser isso aqui, né? Será que tá aparecendo? Era pra ser isso aqui em maior quantidade. Mas pelo que eu tô vendo aqui, parece algodão. Tá fofinho? Não sei. Vamos ver. Depois eu testo o que é isso. Não sei se é errado. Se for errado, eu peço, sei lá, reembolso. Não sei. Isso aqui é também... Nossa, o que é isso, gente? É a caixinha. Toda doida. Isso aqui também é uma seda de fibra de vidro. Que você tira esse papelzinho aqui. E a fibra tá aqui, ó. Embaixo. É tipo um... Tipo um esparadrapo. Que coloca aqui e a unha fica mais dura e passa o gel por cima. Porque, gente, trabalhar com esse... Trabalhar com... Eu digo assim, né? Manusear essas fibras aqui é mais complicadinho. Elas se soltam. Então, assim, em fita... Queria testar por isso. Pra saber se vai ficar mais legal. Ai, gente. Eu vou testar. Tudo isso aqui eu vou fazer vídeo separadinho pra vocês no canal. Mostrando cada coisa, cada técnica. Se vai dar certo. Se eu vou gostar ou não. O que mais tem aqui dentro? Tem lixas. Que é tipo essa aqui. Da OPY. Essa aqui minha tá bem velhinha já. Já comprei outras, mas eu paguei um e pouco nessas daqui. Vou deixar o papelzinho aqui também. Tem dois modelos aqui. Dei minha tesoura. Essas lixas aqui... Também é pra fazer o acabamento, né? Da... É pra lixar a tipe. Pra fazer o acabamento da... Depois do gel, né? Depois que coloca o gel. Fica tudo grosseiro. Ai, gente. Tá eu aqui. Falando que não ia me embolar com a embalagem. Tô me embolhando... Me embolhando. Me embolando com plástico bolha. Ó. Dois modelinhos. Foi um e pouco. Um e noventa. Ou um e cinco. Não lembro. Vou deixar escrito aí. Ai, isso aqui eu tava muito ansiosa pra testar. Gente, isso aqui... É uma torrezinha de pó neon. Acho que é isso. É um pó neon. A unha fica... Brilhando no escuro. É isso? Acho que é. É. Isso. Você passa na unha... E aí ela fica neon. E aí no escuro ela ainda brilha. Olha que legal. Maneirinho, né? Também vou fazer teste com vocês. Resenha aí pra vocês verem. Isso aqui é um prep. Pra passar antes de tudo, né? Fazer a higienização das mãos. Dá pra fazer com álcool 70 de boa. Só que isso aqui é o mais indicado. Porque contém menos água. Entendeu? Então não prejudica o descolamento da tita e tudo mais. Dá unha postiça. Então aplicar... Tá passando um jato aqui. Aqui tem um caminho que passa jato todo dia, toda hora. Olha, comprei esse aqui da X&D. Um prep. Pra higienizar. Eu sempre uso um álcool 70, ó. Agora eu vou usar o meu prep. Que baratinho também. O que mais tem aqui? Bom, acho que de unha acabou. Agora esses daqui são perfumes. Esse aqui é um perfuminho, eu acho. Eu acho que esse é. O perfume da... Se não me engano... Não, não sei qual perfume. Eu comprei dois perfumes. Da Avon. Ah, esse aqui é o pequenininho. Ai, gente, que fofinho. Oba! A mostrinha! Como sempre, linda, ó. Sempre manda a mostrinha. Uma mostrinha da Natura. Vamos ver o que é esse aqui. É o Biografia. Só isso? Biografia o quê? Só Biografia. Abri aqui pra ver se tem alguma coisa escrita mais. No negocinho. Só Biografia. Esse perfume é tão antigo, né? Na Natura. Eu lembro que minha irmã, ou minha prima... Ih, agora acho que era minha prima. É a minha prima. Ela usava... Essa Biografia aqui. Foram... Dois... Na verdade, um desodorante e um perfuminho. Esse perfuminho aqui da Petit. Deixa eu ver se é da Petit. É, da Petit. Aquele da Joaninha. Que todo mundo fala que é uma delicinha. Todo mundo fala que é um xodózinho dos Petit. É esse aqui da Joaninha. Joaninha. Tem o da Belinha, né? Que falam que tem notas de e-mail. Eu não tenho ainda. Tô pra comprar. Tá no carrinho. Tá no carrinho da Shopee. Ai, gente. Eu e as embalagens. Vamos ver. Vamos ver esse perfuminho. Ai, gente. Que lindinho. É muito bonitinho, gente. Oh, meu Deus. Atitude Happy Buggy. Oh. Deixa eu sentir o cheirinho. Ai, que delícia. E que bonitinho essa tampa. Muito fofinho, né? Foi... Tava na promoção. Tava baratinho. Vou deixar o papelzinho aqui pra vocês verem também. E o outro é o desodorante Luna da Natura. Também estava na promoção. Achei bem barato. Olha que linda a embalagem, né? É muito linda a embalagem. Oh. Que bonito. Tem uma trava aqui, ó. Pra burrifar. Pra não burrifar. Luna. Deixa eu ver se eu acho gostoso. Vou burrifar aqui. Ai, gente. É muito bom a gente comprar os desodorantes. Quando você não conhece a fragrância ainda. E não quer arriscar, né? Assim, as cegas. Comprar um perfume da Natura aqui, né? Não é tão barato. Os da Avon, né? Alguns são bem mais baratos. Mas da Natura eles são mais carinhos. E aí você compra um perfume e aí chega... Assim, do jeito que eu tô comprando. As cegas. Chega em casa e você não gosta. Você não vai ter jogado fora aí uns 70, 80, 90 reais ou até mais de um perfume. Então, o que é que eu gosto de fazer? Eu compro o desodorante. Que é tipo um body splashzinho. Gente, esse desodorante aqui, ó. Desodorante corporal. Eles sempre são, sempre são, sempre são muito idênticos, né? Quer dizer, a mesma coisa que o perfume. Só que tem uma fixação menor. Eles são mais frescos, né? Não é tão potente quanto os perfumes. Mas a fragrância, você conhece a fragrância. Isso aqui, vou deixar escrito aqui. Mas eu acho que foi 16 reais, se não me engano. Entendeu? 16 reais. Ai, que delícia. Aí você pensa assim, nossa, se o desodorante é essa delícia, o perfume vai ser bem melhor. Aí você pega e compra o perfume. Então, assim, pra comprar as cegas, a melhor coisa é o desodorante. Mas, falta agora uma caixinha. Vai, meti a tesoura. Que a luta foi feia aqui, hein? Vou abrir mais espaço aqui. Aqui, gente, eu acho que é um perfume só. Da Avon também. Ai, não acredito que veio a mostrinha desse. Ai, gente, que delícia. Perfeito. Eu estava louca pra conhecer esse Faroei Royale. E, caramba, graças a Deus, ela mandou esse aqui. Porque é o que eu estou muito querendo comprar. Então, assim, seria uma próxima comprinha. Só que as cegas, né? E esse perfume aqui está em uns 50 reais. Ai, vou ter a mostrinha. Ah, o Jato, passando de novo. E aí, Jato? Nossa Senhora. Então, eu vou experimentar esse aqui. Ai, aí eu vou tirar minha dúvida se é bom, se vai ser esse mesmo que eu quero. E esse aqui. Deixa eu ver o que mais tem aqui, gente. Ai, que lindo. Vem uma bolsinha. Olha, será que era pro Dia das Mães? É, porque esse pedido aqui estava atrasadão. Eu comprei ele... Eu comprei não, né? Meu marido que comprou pra mim. É, de presente. E... Quer dizer, eu escolhi, né? Eu escolhi esse e ele pagou. É, mas eu comprei um tempão. Desde o dia 20... Se eu não me engano, acho que 22 de abril ou 17 de abril. Ele estava agarrado no correio. Eu tive que fazer reclamação lá e veio. Mas olha que legal. É esse aqui da Restore Love Inspires. Gente. Vamos ver se é bom. Eu precisava muito, 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 muito... Ai, aqui tem um papelzinho pra tirar, né? Eu nem vi o arretinho. Vou tirar essa bolsinha aqui. Provavelmente é a bolsinha do Dia das Mães. Eu não sei se ele estava em promoção. Vou deixar também aqui o valorzinho. A Avon tá vindo agora, sim, com essas duas caixinhas, né? Pra proteger do perfume não cair. Então, bora ver essa lindeza. Que tá todo mundo derretido por esse perfume. Olha que lindo. É um dos lançamentos da Avon. Acho que foi o último. Penúltimo? Não lembro se foi o último. Acho que foi o último lançamento da Avon. Tá todo mundo falando. Gente, se não foi o último, me perdoe, né? Não sei. Mas eu acho que foi. E vamos lá. Teste. Primeira impressão. Porque deve ser. Não misturar aqui com o outro. Ai, que delícia. Mentira. Ih, a tampinha quase que some aqui, ó. Que delícia de perfume. Que delícia de perfume, gente. Que delícia de perfume. Nossa, ele é muito, muito forte. Ele é muito forte. Tá com cara que vai grudar, hein? Tem muita gente falando super bem dele. Então, nossa, parabéns. Que fragrância. Ai. Amei. Gostei demais. Esse aqui tem... Quantos ml? Não sei. Deixa eu ver se tem na caixa. Deve ter. 50 ml, ó. Gente, lindo e maravilhoso. Tem cara... Tem toda uma... Uma apresentação aqui maravilhosa. Que elegância esse cheiro. Adorei. Gente, então, minhas comprinhas foram essas. As últimas comprinhas da Shopee. Estou apaixonada por essas coisas que eu comprei. Estava muito ansiada pra chegar. Há muita coisa aqui. Estava demorando horrores. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal. Deixe um like aí pra eu ficar felizinha. E não deixe de visitar meu Instagram. Vou ficar muito feliz em ver vocês por lá. Tá bom? Big beijos pra vocês e até mais. Tchau!